Quer foder o peão? Tá de putaria, né? Quer foder o peão? Filha da puta, eu não presto Filha da puta, eu não presto Lá na manicure elas comentam do meu sexo Lá na manicure elas comentam do meu sexo Filha da puta, eu não presto Filha da puta, eu não presto Lá na manicure elas comentam do meu sexo Quer foder o peão? Tá de putaria, né? Filha da puta, eu não presto Filha da puta, eu não presto Filha da puta, eu não presto Lá na manicure elas comentam do meu sexo Tá na manicura Eu não preste Filha, filha da boca Eu não preste Filha, filha da boca Quer fuder o pião? Tá tipo tariana, é Quer fuder o pião? Filha da boca Eu não preste Filha, filha da boca Eu não preste Tá na manicura e elas comentam Do meu sexo Tá na manicura e elas comentam Do meu sexo Filha da boca Eu não preste Filha, filha da boca Eu não preste Tá na manicura e elas comentam Do meu sexo Tá na manicura e elas comentam Do meu sexo Tá na manicura e elas comentam Do meu sexo Quer fuder o pião? Filha da boca Filho não pede, Filho não pede Filha da puta! Filho não pede Filha filha da puta! Filho não pede Tá na manicura, elas comendo Tá na manicura Se inscreva no canal. 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 E aí